Olha, tem um rei do paraquedas aqui, Neto Tô em cima do macafe Peguei o macaque já pra nós Eu já pulei no cara aqui O que? É outra dopla O que? É outra dopla Isso, do nada Apareceu um cara aqui de SLR Tá bem? Tô, mais ou menos Tá me ruxando, Neto Tô chegando Tô do lado de fora, eu acho Esse mesmo, boa Ó, tem máscara, tem máscara do lado, na piscina Você escutou? Escutei, escutei Peguei um, nossa Calma aí que eu tô indo, chegou aonde? Na esquerda em cima Último andar ali Outro na direita, na escada Pulou aqui, Tech Que isso, o cara pulou A ideia é gordo Cuidado com alguém, cuidado com alguém Cuidado com alguém Ah, o cara me fez fazer uma gaipa uma merda Curou já, hein Tech Aham Só sobe aí, eu tô esperando você Não, curou não, amigo dele tá aí embaixo vindo Tá vendo aqui na escada, amigo dele Sim Já escutei na esquerda Tá, tá aqui em cima Tem no lado de fora Pegam aqui Onde? Lá de fora Usa brico Peguei, peguei Boa Tem a mais? Não sei, mas dá cover Tô lusteando Ah, naquilo ali não é respawn Nem fudendo, né? No bug ali? É, o bugzinho ali nos 310 é respawn Não é, né? Esse daí? Que não O cara não atirou em nós Ah, foda-se, vambora Ah, não vi ninguém não, velho Segundo andar ali Eu também não Tô mirado com a cabecinha de fora aqui Tem Ai Parou, parou, parou Tu tomou da onde? Tu tomou do meio ali? Eu dropo kit pra tu, mano Relaxa, depois troca Pegou no muro, dropei 3 kit pra tu Não, não, não Eu tenho 2 ainda, relaxa O cara chegou aqui Mas tu tá com 10 kit? Não, eu tava com 6, eu dropei 3 Ô, se liga Tem cara O cara chegou aqui já Atra... vem aqui, ó Tô usando o birico Na minha marcação, tá aqui Tá Peguei um Tô avançando Vou usar uma flecha Tá, pode ir Pelo amor, cara Tá atrás do muro E ele vai lá Esse cara tava de sniper? Ô, não é esse cara não Não é esse cara não Esse cara não Não é esse cara não Esse cara não Tem outro Tem outro Tem outro Caramba, eu soucar, o Tek Ah, só vai pro bug ali Vamos cobrar isso aí, tá Ah, vamos cobrar Claro que vamos, velho Não dá, eu não dá Eu não dá Eu acho que é ele Mas não é verde, é? Só se ele entrou e ficou com skin É, entrou skin 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 Ah, é isso, é isso, bora, bora, ele mesmo Ele mesmo, ele mesmo, peguei Mas rapaz, que falta de sair vergonha isso na cara É essa, velho Eita porra Ih, acho que eu vou morrer, acho que eu vou morrer Vai não, vai não Vai não, vai não Só bala Ah, eu dei uma Que, o cara deixou o amigo pra morrer Nem se tem pra gente jogar pro amigo, Tec Me deu um capa ainda, safado, viu Eu vi Cuidado que tem mais, tá Não, não para no loot não Não para no loot não Caralho Opa, bug, 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 bug Vou rasgar Rodou, rodou, rodou Neto, sou muito ouço Esperava um pouquinho pra tirar Sucesso ou se nota-me Usa a granadinha também Eu vou pela esquerda aqui Toma muito Nossa, que cagado Neto, eu quero drive-by, velho Eu vou retinho pra tu, beleza? Tá, eu vou, eu vou, eu vou Caralho na escada Uhul, boa moleque Smoke, tem smoke e tem duas aqui, ó Vamos onde? Pega o bug, vamos lá? Os caras, drive-by's Vamos trabalhar no drives Só no drive-by's Só no drive-by's Caralho, ninguém deu a cara Pegu aqui Foi solo Tem mais um? Tem na cara da esquerda Fazer uma granadinha dentro Puxa a granadinha dentro Puxa a granadinha também Fazer a esquerda ou passando a direita? Tec, 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 eu vou fazer um C4 Calma, calma, calma Ele vai ter que sair, vai ter que sair Tá ali, tá ali no final do banheiro Se afasta, Tec, se afasta, Tec, se afasta, Tec Ele vai correr pra trás aqui, Tec Eu corri Vai morrer Ai, 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 ai Tomei, 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 tomei Tô chegando, né? Tu vai, é contigo. Dei num... Eu tava na direita. Eu tenho na direita aí. Na direita. GGzada, é isso, molecada? GG. Peguei 12. Ah, tá bom, vintinho. GG, mano! Deixa o like pra nós! Ele tá camperando, velho. É camperzinho de live. Ele tá na esquerda camperando. Você vai passar, ele vai ficar de lado. É dois, tá aqui. Ah. Muito forte, velho. Muito forte esse netinho. Eu tentei dar spray de 3x, o cara me deu dois tapizinho. Ele foi trocar aí. Dropei na esquerda aí. Ah, eu perdi o outro. Vim aqui. Ajuda ele tá na sua frente. Peguei outro. Boa, boa. Na esquerda aqui. Tem cara na minha frente correndo na direção deles aqui, ó. Nem atirei, nem atirei pra não se sustar. Vamos matar. Ele vai me escutar. Escutou. Vai virar. Já tem mira longa? Não, 3. 4x aqui, ó. Não, pega esse aí. Vai, mata o cara. Vai, deixa eu... Ah, não devia ter pego, não. Perdi o capa. Ali. Tá, tô sem capa. Já foi. Nossa. Boa, linda. Tá aqui na esquerda. Drop não tem ninguém. Já pegou o drop, ele tá? Certeza? Sim, lá em cima. Derrabei um. Boa. Certeza que pegou o drop? Acho que não, viu? Pegou, pegou. Já olhei aqui, pode confiar. Tô vendo. Tá vendo ele caído ou doido? Caído, o outro não sei onde tá. Na direita, direita, direita. Direita, marcado, marcado, marcado. É outro do, Tec. É outro do. Ah, eu morri, eu morri, eu morri. Correu não, porra. Relaxa. Acabei. Salve pro melhor do do Brasil. Atrás da, entre de algo. Ah, caí pro algo e corta. Boa, moleque. Ô, você quer esses tiros? Lá no tiro. Em cima, em cima, em cima. Ai, em cima de mim. Tô correndo. Derrabei um. Nossa senhora. Boa, tá jogando muito. Caralho, eu sou tiro-alvo, mano. Tomar no cu, só eu. Tá direita, Neto. Esquerda, Neto. Esquerda, esquerda. Vi, 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 vi. Tô avançando aqui. Vou esperar a tu ir, vou esperar a tu ir. Ai, tomou muito, tomou muito. Caralho, Peril é muito roubada. Peguei. Ai, quase que ele me mata ainda, Tec. Aqui na frente, Neto. 115. Depois dessa mini árvore aqui. Depois dessa mini árvore. Vou pegar, só pegar. O outro eu não vejo. Deve estar mais pra baixo o outro. Cara, ele tá olhando lá pro 150. Deve estar pra lá. Na casa de gigante aqui. Vou fazer HE. Tá cover? Vai, vai. Eu vou fazer também. Fiz outra, fiz outra. Escutou, né? Ele abri... Aham, tá aqui. Trancar. Tá super escondido aí, lindão. K3 pra Tufu. Aqui, ó. Tá na casa. Marquei na minha frente, atrás da casa. Marquei, marquei, marquei atrás da casa aqui. Tá, eu tô olhando pela direita. Entrou na casa, acabei de ver. Eu tô Fumarotado, Neto. Tá dentro da casa. Se quiser ajuda, me avisa. Matei o cara aqui. Peguei o doido. O cara tava deitado. Aí eu estrefei, dei um tiro na cabeça dele. Aí eu estrefei e dei outro. Eu acho que tem mais um aqui, tá? Peguei o doido da casa aqui, velho. Ah, não achei nada da casa. Deixa eu fazer uma pingadinha nele. Volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Venha. Que? Eu vou matar ele pulando. No voucher. Peraí, eu vou dar uma panela. Valeu, valeu, valeu. GG, GG, pô. Não, você viu que eu nem sprayei. Eu dei uma bala, velho. GGzada, molecada. Mais uma. Eu nem dei spray. Eu dei um tirozinho. Eu queria minhar pra tu, velho. Foi da hora, foi da hora. É que a granada minhou demais. É que eu dei um inimigo para o lugar. Absolutely. Isso. Obrigado.